Olá, mais um R Mais e agora eu trago um balanço das ações de fiscalização da Prefeitura de Varginha durante o fim de semana. Segundo a Prefeitura, somente no sábado foram pelo menos 88 denúncias de aglomerações. Várias fiscalizações, inclusive com o apoio da Polícia Militar, aconteceram dentro da cidade e também na zona rural. 17 estabelecimentos comerciais foram interditados e 8 multados por descumprimento das medidas estabelecidas no decreto municipal, como por exemplo a venda de bebidas alcoólicas, aglomeração e a falta de uso de máscara. Ainda no fim de semana, o prefeito de Varginha, Verde Lúcio Melo, anunciou a ampliação de leitos e alterações na UPA em Varginha. O objetivo é melhorar o atendimento aos infectados pela Covid-19. Vamos ver. Estamos aqui na UPA Varginha para informar a população que nós fizemos aqui importantes alterações no sistema de atendimento aos pacientes. Essas alterações, consequentemente, elas vão aumentar o número de CTI e também de enfermaria. Tanto é verdade que nós instalamos aqui um container que vai servir como consultório de triagem. Automaticamente, nós vamos aí melhorar e aumentar o nosso atendimento. O município tem se aparelhado e nesse momento ele entrega um hospital Covid dentro da UPA com 20 leitos. São 7 leitos de CTI, 8 leitos de enfermaria, mais os leitos de enfermaria pediátrica e de emergência pediátrica, totalizando 20 leitos para o enfrentamento de Covid. E o outro braço da UPA mantendo o atendimento não Covid com 15 leitos. Isso tudo se soma à estrutura do Hospital de Campanha, que tem 20 leitos de CTI e 30 leitos de enfermaria, mais todas as estruturas. Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. Tchau.